Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site ProfessorRamos.com e do Portal OLAD para mais uma vídeo aula do curso gratuito de Windows Server 2016. E na vídeo aula de hoje eu quero mostrar para vocês como configurar o Windows Server Core com a ferramenta SConfig. Vamos lá? Então eu só vou mostrar como está o meu ambiente aqui. Eu estou com o meu Windows Server 2016 com o ambiente gráfico instalado aqui, já com o domínio, com o servidor DHCP e tudo funcionando. E agora eu vou configurar pela primeira vez aquele Windows Server Core que eu instalei nas aulas passadas. Então eu vou abrir aqui a minha outra máquina virtual que está aqui com o Windows Server Core, vou colocar a minha senha de administrador, loguei, eu tenho aqui somente o prompt de comando aqui, por exemplo, vou dar um dir, ou eu posso chamar o PowerShell e trabalhar com comandos PowerShell, mas nota, configurar esse servidor totalmente via linha de comando vai ser extremamente trabalhoso e são comandos grandes que você tem que memorizar, configurar, decorar e se eu quiser rapidamente configurar esse servidor. Eu tenho um utilitário que é o SConfig, onde eu posso configurar diversos itens, como o nome do host, configurar a rede, ingressar esse meu servidor como servidor membro do domínio, posso ativar o Windows, posso ativar ou desativar, por exemplo, o remote desktop, entre outras funcionalidades. Então eu vou digitar aqui, aqui ó, SConfig e ele vai me chamar esse utilitário, aonde eu posso trabalhar aqui e simplesmente escolher as opções. Como o meu Windows Server está em português, a tela está toda em português aqui, olha aqui o meu configuração do servidor. Vou começar assim, olha, pela configuração da rede, o item número 8, configurar a rede. Então eu vou escolher 8, vou dar um ENTER. Ele mostra o meu adaptador aqui que está com IP 192-168-1-102. E ele pede para mim, para deixar em branco, seria igual ao cancelar. Não, eu vou selecionar minha placa de rede número 1, vou definir um IP fixo para esse servidor. Então eu vou escolher aqui ó, 1, definir o endereço do adaptador. Vou dar um ENTER. Ele pede para mim digitar D para DHCP ou E para estático. Vou apertar E aqui. Ele pede para mim colocar o IP, vou colocar 192.168.1.11. O meu servidor de ambiente gráfico está com o IP 10. Vou dar um ENTER. Ele pede para mim definir a máscara. Se eu deixar em branco, ele vai colocar uma máscara barra 24, uma máscara padrão 255.255.255.255.0. Vou então simplesmente digitar ENTER, deixar em branco. Ele pergunta qual é o meu Gator 192.168.1.1. Esse seria o endereço do roteador, o servidor PROX que me leva para uma outra rede, por exemplo a internet. Vou dar um ENTER. Ele voltou. Vou configurar agora o meu DNS ó, 2, definir o servidor DNS, dns, importantíssimo esse passo. Quem é o meu DNS preferencial 192.168.1.10, que é o meu servidor DNS, que também é servidor Active Directory e DHCP. Servidor DNS preferencial definido. Ele pergunta se eu quero configurar uma alternativa. Vou deixar em branco por enquanto. Voltou para minha tela. Eu posso limpar as configurações de DNS com item item 3 ou retornar o menu principal com item 4. Vou apertar o 4 aqui. Eu vou sair rapidamente do SCONFIG aqui só para a gente ver se essa configuração de IP está valendo. O item para sair, ó, sair para a linha de comando é o 15. Então vou apertar 15. Digitar 15 aqui ENTER. E vou usar o comando IP config config barra ALP para ter informações completas. DHCP habilitado não, ou seja, estou com IP fixo. Ele mostra para mim que o Gator está apontando para o 9268.1.1 e o DNS apontando para o 9268.1.10, que isso é importante, apontar o DNS para o meu servidor de DNS na minha infraestrutura, entre outras informações aqui. Vou voltar para o meu utilitário de configuração, SCONFIG. Vou agora dentro das opções aqui, definir o nome do computador que é o item número 2, o nome do computador, vou apertar 2, vou dar um ENTER, inserir o nome do computador. Vou chamar essa máquina de SRV SERVER CORE. Vou dar um ENTER, ó, reinicio o computador para aplicar as alterações. Reiniciar agora? Posso dizer que sim ou que não. Vou escolher aqui não no momento. Ele voltou aqui para a tela. Se eu quiser reiniciar o servidor, eu posso apertar aqui, selecionar o item 13, né? Eu vou aproveitar e fazer mais algumas configurações. Por enquanto ele ainda não trocou o nome da máquina. Ainda está aquele nome da instalação. Ele pergunta, o configurar gerenciamento remoto por padrão já está habilitado. Configurar o Windows Update está aqui somente download. Vamos apertar o 5 aqui e ver como é que está a configuração do Windows Update. Ó, selecionar A para automático, D somente download ou M manual. Vou manter o padrão aqui, D. ele voltou aqui para a tela do SCONFIG. Área de trabalho remoto está desabilitada. Vou habilitar aqui, então, vou usar o item número 7 e H para habilitar. A nota é extremamente simples. É trabalhar com o SCONFIG. Permitir que clientes executem qualquer versão da área de trabalho remoto menos seguro, então, inserir a opção 1 ou 2, né? Eu vou escolher a opção número 1 para usar apenas as versões seguras. E a área de trabalho foi habilitado aqui agora somente para clientes mais seguros aqui no meu Windows Server Core. Eu tenho o item 9 que é configurar data e hora. Vamos ver como está aqui. Ele chama o reloginho do Windows. É engraçado, né? No Windows que não tem ambiente gráfico, ele chama o relógio. E aqui você pode vir aqui, por exemplo, alterar data e hora, alterar configurações de calendário, configuração entre outros itens aqui de configuração. Vou cancelar. Eu tenho aqui o item 11 que é a ativação do Windows. Vou digitar 11. Exibir informações da licença ou ativar o Windows que é o item 2. Vou apertar 1 aqui. Então, ele está mostrando para mim que é o Windows Server Data Center Edition, que o status da licença é notificado, qual é a razão da notificação. Vou apertar o item número 2, ativar o Windows. Ele deu um erro aqui porque essa estação não está conectada com a internet, então ele não tem como ativar no momento. Vou fazer esse procedimento depois. Eu tenho aqui como instalar a chave do produto, ou seja, colocar a chave no Windows e posso retornar também para o menu principal. Então, vou apertar aqui o item número 4. Voltei para o menu principal. Vou agora reinicializar meu servidor para depois ingressar essa máquina no domínio. Então, vou escolher o número 13 aqui para que ele altere o nome. Então, 13. Vou dar um Enter. tem certeza que deseja reiniciar sim. Vou aguardar aqui enquanto o Windows reinicia. Vou logar novamente. Vou só confirmar o nome da máquina com o comando hostname. Olha lá, agora sim. srv server core. Vou entrar no sconfig novamente. E agora, vou vir no item número 1, domínio barra grupo de trabalho. Ele está no grupo de trabalho. Eu vou ingressar essa máquina no domínio. Então, vou escolher o item número 1. Ingressar no domínio D no grupo G. Então, vou digitar D, Enter. Não tem diferença entre maiúsculo e minúsculo, tá bom? Digitei minúsculo e funcionou. Ingressar no domínio. Qual é o nome do domínio? Aulaead.local. Enter. Ele pede um nome de usuário para ingressar a máquina no domínio. Eu vou usar o usuário administrador, mas poderia usar qualquer usuário criado no domínio. Vou fornecer aqui administrador. Ele pede a senha. Vou inserir a minha senha. Conforme você digita, nada vai aparecer nessa caixa, é normal. É só dar um Enter. Deseja alterar o nome do computador antes de reiniciá-lo? Vou dizer que não. Reinicio o computador para aplicar as alterações. Sim. Vamos aguardar enquanto o Windows Server Core reinicia. Insira as credenciais de administrador ou esc para trocar de usuário. Vou colocar aqui a minha senha. Vou digitar s.config novamente. E notem agora, eu faço parte do domínio. Aulaead.local. Vamos olhar no domínio o que aconteceu no domínio. Então, eu vou voltar aqui para o meu servidor aqui no ambiente gráfico. Vou abrir aqui o gerenciador do servidor. Vou vir aqui em ferramentas, usuários e computadores do AD. E aqui em computers, olha lá agora. Eu tenho um servidor membro, que é o SRV. Server Core agora também faz parte do meu domínio. Voltando aqui para o meu ambiente Server Core. Se você quiser aprender a trabalhar com os comandos via PowerShell, eu tenho um curso completo e gratuito aqui no portal Aulaead. É esse curso aqui, olha. PowerShell, primeiros passos com Windows PowerShell. É um curso 100% grátis, onde você vai aprender a trabalhar com os primeiros comandos, os primeiros comandlets dentro do Windows PowerShell. Basta se cadastrar e cursar com direito a certificado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar aquele joinha para a videoaula. Se inscrever no canal, quem não é inscrito. Quem já é inscrito, clicar no sininho de notificações para receber os alertas das próximas videoaulas. E é isso aí. ProfessorRamos.com Compartilhando o conhecimento. Até a próxima. Música 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 Música